Quero que você se explora e que a minha bunda... Tá passando mal? Tô. Quer que eu fale com a professora? Não. Não precisa. A professora tá morrendo aqui, ó. Se você ficar cansada, você desce e para um pouco. Você desce, 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 você desce e para um pouco. Quica uma vez. Vai! Quica de novo. Galera! Não. Não, 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 não. Exatamente. Mano, fala pra tua mãe que tu tá com fome pra gente comer. Mãe, ele tá com fome. Eu? Não, não tô não. O que você tá fazendo? Ô, garota, quanto é 5 mais 3? De... Dezoito? De dezoito? Quanto é nos dedos? Mas eu não tenho esse tanto de dedo. Amiga, diz que roupa preta emagrece, você sabia? Amiga, eu não sei, porque eu nunca comi. Eu posso usar esse leite condensado pra fazer brigadeiro? Não, que eu comprei pra fazer o bolo da sua irmã, no aniversário de hoje à noite. Eu tô já! Ece que eu sou sou? Eu sou sou o bolo da sua irmã, no aniversário de hoje à noite. .